O Sol E as estrelas esventando o céu Clareando lindas para a rogada O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora Quando eu me lembro eu tenho saudade Daqueles tempos que não volta mais Eu namorei uma linda morena No meu sertão de Minas Gerais O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora E eu vou dar a minha despedida E pra quem fica até quando eu voltar E a morena despedida E eu cantando para não chorar O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora 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 E acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Quando eu te vejo tão alegre e sorridente Me faz lembrar quando eu te conheci Tu me abraçava, me beijava tão contente Choro, querida, nunca mais esqueço de mim Fiquei sabendo que é tudo diferente Tu ama outro e de mim já esqueceu Fiquei com ele, seja feliz eternamente Ele somente não te ama como eu Fiquei com ele, seja feliz eternamente Ele somente não te ama como eu Sonhei um dia encontrar meu bem amado Mas no meu sonho foi você que eu encontrei Por seu amor eu fiquei desesperado Meu coração pra você eu entreguei Eu não consigo esquecer aquele dia Que com carinho me chamava de querido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Infelizmente acabou minha alegria Infelizmente acabou minha alegria Quero contar pra vocês Com meu pai e com vocês E violino puxando um palco E marralena do bateu Terecinha na cuica Mulherinha e o violeiro O Mulher e Margarida Começou dançando o quarto Teve no lugar de eu Que saudade eu tenho Carinha, terrinha Nós dançávamos toda noite Com a minha violinha Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Meu compadre Nicolau gosta muito de rajeira Caracom Dona Maria quer dançar a noite inteira Seu pisante Chico Bento, seu diófilo e seu mané Só gostava de dançar com a dona Isabel Que dança na porta do pé Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Benedito se largou, tem tremenda confusão Deu uma briga na cozinha, deu um tiro no salão A mulher perdeu a saia, os homens perdiam canção Trinta foi para o hospital, de quarenta no caixão O baile continuou, cada vez ficou mais bom Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Essa vida de cidade é diferente do sertão Aqui na rua, no prazo, já é na escuridão Quando alguém fica doente, conta logo a injeção Mas depois de lá na roça, você fica vacurado Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho pra minha velhinha Pois dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Mas dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho da minha ferrinha Mas dançava toda noite com a minha violinha Que saudade eu tenho que sair Tá relando a noite inteira né E é por isso que nós fizemos essa música Tô Garrado, é o Relabuxo Eu tô Garrado no braço dessa viola Sei que nada me amola quando eu começo a cantar Eu tô Garrado, tô seguro nesse pinho O forró tá animado, todo mundo agarradinho Tô Garrado, Zé Eu vim de longe, andei mais de uma semana Pra dançar um relabuxo na casa da mãe Joana O sanfoneiro agarrado na sanfona Eu também tô agarrado nas cadeiras da bastiana Tô Garrado, Zé Ia com madriga ou compadre ou ané Todo mundo agarrado vem até onde vier Agarradinho, 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 agarradinho Todo mundo agarrado eu também quero agarrar Tô Garrado, Zé Eu agarrei a mulher do Zé Machado No ponto da meia-noite foi um sururo danado O Relabuxo que tava muito animado Terminou em confusão Todo mundo agarrado Tô Garrado, Zé Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Numa noite em Luarada Ao passar no riachão Fiquei todo arrepiado Parecia assombração Escondido atrás da moita Um jumento pamparrão Que enxava mostrando os dentes Olhando na minha direção E fazia Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Preparei para correr Segurei as calças bem Olhando pra outro lado E a jumenta também Eu enxava para o jumento Dizendo Vem cá, meu bem E fazia Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Eu quase morri de medo Mas tô aqui pra contar Até pareci brinquedo Mas é sério, escuta lá Fui saindo de mansinho Tremendo todo assustado Os dois foram caminhando Com os dentes arreganhados Depois que eles ficaram juntos Eu fiquei aliviado Quando a mulher me acordou Eu estava todo molhado e fazia Perdido no mundo Me vá padecer Sofrendo descosto sem eu merecer Pagando tão triste somente a beber Procurando tela onde existir Pode deixar eu viver na lama Fugir me defama fazendo eu frenar Partiu, foi-se embora e me desprezou O que eu estou sentindo Tu vai devagar O nosso filhinho que ficou chorando Pega seu retrato e fica beijar Pergunta papai Onde foi mamãe? Meus olhos de água eu não posso falar Música 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 Um passo atrás, a pisa dessa Quero ver, quem vai que abra Macho, mata ou morre, mas não dá um passo atrás Moleiro você é bravo, mas Pra mim você não dá, eu já vi tu Apanhar e correr mais de doze léguas Seu loroteiro que não aguenta Um arroz, o valente, se a cabra é foxa Te cala, se é desuega A pisa dessa, quero ver, quem vai Que abra, macho, mata ou morre, mas não dá um passo atrás A pisa dessa Quero ver, quem vai que abra A pisa dessa, quero ver, quem vai Que abra, macho, mata ou morre, mas não dá um passo atrás A pisa dessa, quero ver, quem vai que abra Macho, mata ou morre, mas não dá um passo atrás A pisa dessa, quero ver, quem vai que abra Mulher, não te quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Mulher, não te quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que eu sempre fui bom rapaz O que você fez comigo É coisa que não se faz Minha palavra é de rei 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 Eu já não aberto mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Mulher, não se quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Mulher, não se quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Chega de tanto sofrer E eu quero viver em paz Tua briga, Deus me ouve Eu já não aberto mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Mulher, não se quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Mulher, não se quero mais Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Minha palavra é de rei Não pode voltar atrás Minha palavra é de rei Minha palavra é de rei Minha palavra é de rei Violino não se caça Se casa não vive bem Eu não tô pra dar desgosto Na família de ninguém Namorei noventa e nove Contigo inteirava cem Casamento contra o gosto Eu acho que não convém O viola apaixonada Feita de pão de pinheiro Nasci em Minas Gerais E pro Rio de Janeiro Trabalhava no pesado Deixei pra cedir o leu Tanto moda sertaneja Por esse Brasil inteiro Canto moda de viola Recordando meu sertão Canto tudo o que vier Regenou meu coração As moça que me namora Vivi sempre na ilusão Quem espera sempre alcança Não me faz ingratidão Tanto moda de violão Tanto moda de violão E pra lá Tanto moda de violão E para que quer mais Tanto moda de violão Não adianta lutar contra o meu destino Lutar em vão por quem não sabe de quem Aquela ingraça que eu dei todo o meu carinho Hoje é corpada deste meu destino e bem Recordo triste o momento de alegria Que o lado dela muitas vezes eu passei Eu já tive de um mulher em minha vida Mas não esqueço daquela que eu mais amei A minha vida sempre foi um mar de rosa Até no dia que eu briguei com meu amor Dali pra frente foi tristeza e sofrimento Meu coração já não aguenta mais a dor Agora eu sei que todo já está perdido Mas não desisto de lutar contra a minha sorte Eu vou amando ela mesmo sem ser amado Até no dia que chegar a minha morte Eu vou amando ela mesmo Amadurado nunca te vivo chorando E de joelho peço a Deus que ela amortar A minha vida sem ser amada A minha vida sem viver ao lado dela Eu vou amando ela mesmo Eu vou amando ela mesmo E de joelho peço a Deus que ela amarei E de joelho peço a Deus que ela amarei O ferreiro bate o ferro O sapateiro bate a sola O rozeiro bate o passo Todo craque bate bola Eu passo a vida batendo As cordas da minha viola A polícia bate muito Mas protege os inocentes Eu só bato meu pagode De maneira diferente Meu pagode tem veneno Ele bate muita gente Carro bate na avenida No espaço avião Eu não pago cobrador Que bate no meu portão Eu só gosto de batida De rachaça com limão Tua padeira bate a roupa O padeiro bate a massa Carpinteiro bate o prego O valentão bate na raça Eu só bato meu pagode Que gravita na praça Que gravita na raça Passei uma noite no circo, oh que noite amargurada As purgas me ajantavam, era bem de madrugada Tinha pouca carioca, mineira e capixaba Quanto dia amanheceu que você ia danar Quando eu vi açaí do meu colega me chamou Vou te fazer uma pergunta, me responda por favor Aonde você dormiu, que jeito você ficou Com a roupa cheia de purga, da cama que se deitou Convidei meu companheiro, pra me levá-la no doutor Pra tirar essa cocina que os insetos me deixou Ele passou o remédio, nada disso adiantou Era um tal de coça-coça, isso quase me matou Aonde você dormiu, que jeito você fica Aonde você dormiu, que jeito você fica Aonde você dormiu, que jeito você fica